Gente, presta atenção aqui rapidinho, são só dois minutos, tem que cuidar lá, Renê, você tá com a perna boa, Renê? Tô, todo mundo que o cara tá dando ataca, tá aí. É, mas foda, é dois, três pra mim sozinho, pra dar uma pica lá. Segura, presta atenção com a dor jogada.